E aí galera, tudo bom? Meu nome é Tiago, sou auditor da Receita Federal, coach do Exponencial Concurso e coordenador da equipe de coach. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês como ser aprovado em concurso público. E galera, muita gente me pergunta, Tiago, como é que você passou em concurso público? Como é que você passou no concurso da Receita Federal, um concurso tão difícil? Primeiramente eu falo, pessoal, antes que vocês pensem, pô, tá aí mais um gênio querendo fazer vídeo, ou querendo passar dica e tudo mais, mas o cara estuda pra caramba, o cara é um gênio. Galera, eu nunca fui gênio, eu sempre fiquei de recuperação na escola, nunca gostei de estudar. E pra vocês terem uma ideia, eu passei no concurso de 2014, em 16º colocado, e comecei a estudar em 2009. E passei em 2014, foram praticamente 5 anos de preparação. Em 2012 eu fui reprovado por uma questão, fui reprovado por uma questão em outros dois concursos, até que eu comecei a obter minhas aprovações. E eu estou aqui pra falar um pouquinho pra vocês que passar em concurso público exige muita dedicação, e exige, principalmente, que eu digo que é o primeiro pilar de um concurseiro, estudo. Exige muito estudo, galera. Tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar pra valer. Tem que pegar livro, PDF, videoaula, exercício, o que você tiver em mão, as ferramentas que a gente tem no mercado hoje são inúmeras, tem que sentar e tem que estudar, beleza? O segundo pilar que eu digo, que é fundamental pra quem quer estudar pra concurso e quer obter uma aprovação rápida, são técnicas. Técnicas de estudo. Como estudar, como fazer revisões, como fazer um ciclo de estudo adequado pra sua carga de horária. Eu preciso fazer revisão periódica, eu preciso fazer revisão de quanto em quanto tempo, eu tenho que fazer questão junto com a teoria, eu tenho que fazer teoria e questão no dia seguinte, quais são as melhores técnicas pra memorizar, utilizar mnemônicos, utilizar revisão espaçada, fazer marcação em texto. Cara, existem dezenas de técnicas diferentes, todas são úteis, todas têm suas vantagens e desvantagens, e isso a gente vai ver mais à frente em próximos vídeos, beleza? Mas técnicas é fundamental. Dentro de técnicas, eu diria que existem mais duas coisas muito importantes, que é como se organizar, como organizar o seu ambiente de estudo, como organizar seu material. Pra você não perder tempo, quando você vai estudar, se você vai sentar, e aí você vai estudar contabilidade, você fala, pô, mas eu preciso de tal material mal, o material tá lá no armário, vai ter que levantar, pegar o material, sentar de novo, isso atrapalha muito. Ambiente de estudo adequado, um ambiente organizado, limpo, é muito importante, sem interferências externas, se não tem a mãe chamando, não tem telefone tocando, cachorro latindo, celular, galera, esquece, põe no canto, desliga. Quanto menos interferências tivermos, melhor pro nosso estudo, beleza? Outra coisa, no segundo pilar das técnicas, como fazer provas. Galera, isso é fundamental. Não adianta você ser o melhor em casa, você ter o melhor rendimento, você estudar tudo, decorar todos os materiais, se você não souber fazer prova de concurso. Saber fazer prova de concurso é o quê? É como saber chegar no local na hora certa, como sentar da forma correta, vai levar alimento, não vai, vai sair pra ir no banheiro, não vai, como começar a prova, por onde eu vou começar a prova, pela matéria que eu mais sei, pela matéria que eu mais tenho dificuldade, como preencher o gabarito, que momento preencher o gabarito, fazer marcação anterior a lápis ou direto a caneta. Galera, isso é fundamental. Eu já vi gente ser reprovado com o curso público, não porque não sabia, sabia a matéria e sabia muito, mas chegou na hora da prova, preencheu o gabarito errado, deixou cair água em cima do gabarito, molhou todo o gabarito e perdeu. Ixi, existem inúmeras histórias que mostram como é importante saber fazer prova. Você chegar no dia da prova sabendo exatamente o que acontece, na hora que o fiscal entra na sala, como que ele entra, como é que é a entrega da prova, o que você pode, o que você não pode levar, isso é fundamental. Quanto menos surpresas você tiver, mais calmo, mais tranquilo você vai estar no dia da prova, e o emocional conta muito, beleza? Eu diria, mais à frente, vamos falar um pouquinho sobre isso, 50% é preparação técnica, é o estudo, e 50% é emocional. Então, essa é a separação entre essas duas características que um concurseiro tem que ter, um emocional preparado e uma técnica apurada, beleza? E o terceiro pilar, que seria o quê? Motivação. Que nada mais é o quê? O que te faz estudar, o que te faz acordar todo dia motivado para pegar aquele livro, estudar e passar no concurso público. Tem gente que é a casa dos sonhos, tem gente que é a viagem dos sonhos, tem gente que é a moto dos sonhos. Isso é muito importante, você tem que ter uma motivação, você tem que ter algo que te empurre todo dia, o motor da sua engrenagem, aquela coisa, a engrenagem do seu motor, desculpa, ao contrário. Você tem que ter isso, você tem que ter aquele fator que todo dia vai te fazer estudar. Porque a maioria não gosta de estudar, eu não gostava de estudar, até hoje eu não gosto de estudar. Mas para eu passar no curso público, tem que estudar. Então você tem que se motivar com alguma coisa. Então, bora lá, vamos se motivar, vamos treinar, vamos estudar, senta na cadeira, estuda e vamos lá, beleza? Eu diria que tem três pessoas só que não passam em concurso público, e isso é provado para mim por A mais B até hoje. Existem três pessoas, o nosso querido amigo William Douglas, guru dos concursos, ele diz exatamente isso. Só não vai passar em concurso público. Quem morrer, quem desistir ou quem ficar estagnado. Quem morrer, realmente morrer, não tem como passar, não tem como fazer prova. Quem desistir, é o que eu digo, existem dois concurseiros, os que passam e os que desistem. Qual você vai ser? E aquele que fica estagnado. O que fica estagnado é aquela pessoa que está estudando, está crescendo, está melhorando, está se desenvolvendo, vai lá, apreça o concurso público, é reprovado. Continua fazendo a mesma coisa. Não sai do lugar. Acha que o que ela está fazendo está correto. Galera, reprovação é importante? Muito. A reprovação faz você aprender muito. E praticamente 99,9% dos concurseiros foram reprovados antes de serem aprovados. O importante é, a cada reprovação, você saber o que errou e aonde errou e saber corrigir os seus erros. Saber mudar o seu esquema. Começar a avaliar. Realmente, será que eu estou estudando certo, se não estou? O que eu posso melhorar? É o estudo ativo. Beleza? E isso faz muita diferença. Tem uma definição muito legal sobre insanidade, que é você fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. A gente não pode dizer assim, galera. Se você está estudando de uma forma e não está dando resultado, seu rendimento não está melhorando, você não está sendo aprovado, tem que mudar. Você tem que descobrir o que você tem que fazer para conseguir a sua aprovação. Ou então, você não. Realmente, você não vai ser aprovado. Você vai ser esse terceiro candidato ao concurso público que fica estagnado. Beleza? Mas tenho certeza que não. Você vai conseguir. E o exponencial está aqui para te ajudar nisso. Nós temos nossa equipe de coach, que é um trabalho muito legal, um trabalho muito específico, personalizado. Você fala para mim, Ah, você vai me passar a técnica de estudo, tem que estudar assim, estuda isso, estuda aquilo. Não, galera. O coaching, a ferramenta coaching não serve para isso. A ferramenta coaching, eu não vou te ensinar nada. Eu vou te mostrar o que você já sabe. O coaching, ele serve para acelerar seus resultados, baseado no que você precisa. É totalmente personalizado. Entra lá no site, dá uma olhada legal. Você vai gostar. Pô, é muito show. E nós temos cursos muito legais de exponencial. Cursos completos para a área fiscal, área de tribunais. Então, a gente tem sistema de questões, que tem questões comentadas, tem fórum para você discutir com nossos professores. É muito legal. Beleza, galera? Então, é isso daí. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Vamos ter vários outros vídeos. Acredito que em torno de três a quatro vídeos semanais, com tudo sobre concursos públicos, e a gente vai se falando. Beleza? Abraço, bons estudos. Força, que persistência leva à excelência. Valeu, galera. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.